Olá, como ça va? Tudo bem? Eu começo essa aula de hoje falando tudo bem com vocês em francês. Isso porque o tema da aula de agora é os Jogos Olímpicos 2024, que vão acontecer em Paris, capital francesa. Então vem comigo, eu sou a professora Estefania Sorra, que a gente vai aprender um pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos e conhecer as modalidades que vão estar presentes nessa edição 2024. Então, como ça va? Vamos lá? Pessoal, a gente começa mostrando aqui para vocês essa abertura do slide que a professora preparou para vocês com os mascotes, os mascotes dos Jogos Olímpicos. E a gente vai entender ao longo da aula o significado desses mascotes. Então, sem mais delongas, vamos falar agora sobre as origens dos Jogos Olímpicos. Acompanha comigo aqui, eu trouxe de forma bem categórica, bem objetiva e direta, informações, para a gente ficar ferinha nessas informações. Então, aqui do meu ladinho, olha para cá, a gente tem aqui umas informações sobre as origens. Vamos ler comigo? Vem comigo. Os Jogos Olímpicos têm suas raízes aonde? Na Grécia Antiga, isso mesmo, datando aí de quase 3 mil anos atrás. Os Jogos Olímpicos, iniciados em 776 a.C. em Olímpia, por isso Olímpicos, eles eram um festival religioso e atlético que ocorria a cada 4 anos, né? Como uma Olimpíada. Por isso que ocorre igual Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Para que vocês tenham uma localização, tá? Que vocês se localizem. Onde que é a França, professora? Agora, mapinha na tela de vocês, aqui em cima, olha para o mapinha, a França, pessoal, é um dos países, uma das potências econômicas aí, faz parte do G20, do G7. A França é um país situado aqui no continente europeu, também chamado de Velho Continente. A França, reiteramente, Paris, que foi palco aí de importantes acontecimentos, acontecimentos dentro da política, dentro da filosofia e da sociologia, cedirá aí os Jogos Olímpicos desse ano, tá bom? Isso na capital, Paris. Então, no mapinha aqui na nossa telinha, olha só, a França é esse país que está na cor roxo, tá? Que faz aí fronteira aí com outros países, como a Espanha, a Alemanha, a Bélgica, a Suíça, a Itália, tá? Se você observar bem aqui no mapinha, olha só, o sul, né? Sul da França fica também banhado aí pelo mar Mediterrâneo, tá bom? Então, essa região mais sul, ela vai ter aí características mais provençais, características de uma cultura que é influenciada aí pelo clima Mediterrâneo. Então, já nos localizamos, já sei onde é a França, vamos seguir para o nosso rolê. Renascimento moderno. Acompanha comigo a informação que eu trouxe para vocês aqui na lousa, olha só. Avançamos rapidamente para o final do século XIX, quando o barão Pierre de Coubertiard, na França, iniciou o movimento para reviver os Jogos Olímpicos, né? Daquela época mais remota. Aí, para poder fazer mais numa questão de promover a paz e compreensão através do esporte. Isso levou à formação do Comitê Olímpico Internacional em 1894, e aos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, na Grécia, em 1896. Quem foi o primeiro atleta, professora, dessa história toda? O primeiro atleta vencedor de uma competição olímpica, né? No primeiro jogo que teve, foi um rapaz, a gente vai conhecer agora aqui o nome dele, olha só. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corrobeu. A prova era de corrida. É importante frisar que nos primeiros jogos, né, nesses jogos que ocorriam em Olímpia, na Grécia, as mulheres não participavam e os homens, eles faziam as provas, corriam, tudo, nus. Então, não havia aí a participação de mulheres. Por falar em não havia participação de mulheres em um contexto mais contemporâneo, a gente tem uma coisa que é muito interessante da gente frisar, né? Até coloquei aqui como, tirei o print, tá, de um portal de notícias, pra a gente enfatizar a questão do equilíbrio, né, que é a primeira edição dos Jogos Olímpicos que terá o mesmo número de atletas do sexo feminino, serão do sexo masculino. Então é a primeira vez na história que a gente tem aí o mesmo número, tá? Outra coisa também é em relação aí aos valores das premiações, né, Também tinha muito isso, a questão da igualdade salarial dos prêmios. Os prêmios para os homens da mesma categoria eram maiores que o das mulheres da mesma categoria. Então, essa Olimpíada em Paris, ela traz muito isso, né, é uma conquista, algo de tantas manifestações que atletas femininas já fizeram ao longo da história. Então, voltando aqui, tá, dentro do contexto histórico, Dentro da tradição mitológica, os Jogos de Olímpia foram criados pelo herói, vocês conhecem esse, hein, mitologia grega, Hércules. Hércules era filho de quem, pessoal? De Zeus, né, um dos principais deuses da mitologia grega, do monte e tal, Monte Olímpio, com uma mortal chamada Alquimena. Tá, então, seria aí uma tradição e tal, foi criado aí pelo Hércules. Outra coisa que é muito importante frisar, que é muito característico de uma Olimpíada, que gera ansiedade para saber como será, é a tocha olímpica, né, a gente sabe que a tocha olímpica, antes de começar os Jogos, ela passa, saindo lá da Grécia, de Atenas na Grécia, ela passa por várias cidades do país que vai sediar os Jogos até chegar na cidade que será a sede. E aí essa tocha, ela acende, né, a pira gigante que fica acesa durante todos os dias do evento. Dessa vez, a gente tem esse modelo, tá, a tocha de revezamento, a tocha olímpica, né, e paralímpica, porque após os Jogos Olímpicos, vem os Jogos Paralímpicos, né. Foi criada aí por Meitio Lerranour, que inspirou-se em três símbolos dos próximos jogos. Olha aqui, igualdade, a água e a conciliação. Coloquei aqui uma imagem do criador, e a próxima imagem que vai aparecer aqui pra gente é dela, de forma mais clara. Então, quais são aqui as proporções, né, ela mede aí 70 centímetros, tá, de comprimento, digamos assim, tem um diâmetro aí máximo de 10 centímetros, pesa 1,5 kg, é na cor Champagne, é importante porque, assim, lá na França tem uma cidade chamada Champagne, a bebida Champagne é original de lá, né, que é diferente das cidas, espumantes, por aí. O material, né, foi de um aço aí, fontes de materiais recicláveis e renováveis, e ela foi feita aí com 2 mil unidades. Então, e uma coisa interessante é que ela foi desenhada de uma forma, como Paris, a França, né, a gente tem um pouco da umidade do Mediterrâneo, pode ser que chova em uma situação à noite, mas ela não apaga, porque ela foi desenhada de uma forma que o gás, tá, o biopropano, ele fica passando pela lateral e por dentro. Então, mesmo que chova, ela não vai apagar o fogo da tocha. Na Grécia Antiga, a tocha, ela viajava, né, para anunciar que os jogos estavam chegando, por isso que essa tradição até hoje se mantém. O que implicava o fim das guerras em andamento. O conceito foi retomado nas Olimpíadas de 1928 e desde então virou grande símbolo dos jogos e a cada evento ganha roupagem diferente. Nessa edição, a tocha e a pira foram desenhadas, como eu falei agora há pouco, por um renomado designer francês, que se inspirou nos conceitos de igualdade, água e conciliação. Temas importantes não apenas no esporte, como também no cenário mundial, como as duas guerras que o mundo ainda está assistindo acontecer, que é a guerra na Ucrânia, que nunca chegou ao fim, infelizmente, e os conflitos na faixa de Gaza. Essa imagem que está aparecendo para vocês aqui, ó, em cima, mostra, né, a encenação artística na qual se faz de 4 em 4 anos. São atrizes, modelos, né, pessoas lá na Grécia, mulheres gregas, que fazem essa encenação. Elas se vestem de sacerdotisas da Grécia Antiga. E o que acontece? Essa chama, ela é acesa com a luz do sol. Vamos ver aqui, ó. A chama olímpica será acesa pelos raios do sol em junho, porque a Olimpíada começa em julho, ó, na cidade de Olímpia, na Grécia. A tradição de acender a tocha olímpica por meio dos raios solares, mantida desde a Grécia Antiga, é reproduzida nos atuais Jogos Modernos. No entanto, ela é realizada por atrizes que vestem trajes típicos para representar as sacerdotisas de Hestia, deusa griga do fogo. Então, é algo bem simbólico, é filmado, ao vivo, né, tem toda aquela coisa aí. Elas acendem com os raios solares e aí é que acende a tocha da edição do ano. As celebrações, elas só seriam mais perfeitas se as nações atualmente seguissem a história e a tocha, de fato, anunciasse o fim das guerras. Muito antes da grande festa de abertura dos aguardados Jogos Olímpicos de Paris, marcada agora para o dia 26 de julho de 2024, a Cidade Luz abriga uma série de eventos importantes relacionados ao maior evento do esporte. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo mostra, né, algumas ações, alguns festivais, né, que vêm acontecendo já em Paris, antecedendo aí ao início, de fato, dos Jogos Olímpicos. Então, como eu falei no começo da aula, a gente vai falar agora sobre o mascote. O mascote dessa edição dos Jogos Olímpicos, ele tem uma questão muito forte e um símbolo muito rico e que os franceses e os paricienses, eles levam isso com uma coisa muito forte, que foi, né, a famosa Revolução Francesa. Vamos entender mais isso? Os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, apelidado de Friges, em referência a Barrette Frigio. O que é Barrette Frigio? Eu coloquei aqui em cima uma imagem real de uma Barrette, para vocês entenderem a referência do mascote. É uma espécie de touca, que era utilizada pelos revolucionários, um símbolo muito forte da República Francesa, que traz o sinônimo de liberdade. O famoso lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eles conseguiram, para quem já estudou a história da Revolução Francesa, o povo se revoltou e conseguiram aí derrubar a tirania de um monarca que fazia tantas luxúrias enquanto o povo padecia. Então, esse é o símbolo, tá? Agora, a gente vai conhecer as modalidades que estarão presentes nessa edição 2024. Então, a gente começa aqui com os esportes aquáticos. Nós teremos vários tipos de esportes aquáticos. Natação competitiva, artística, maratona aquática, saltos ornamentais, o polo aquático. Teremos também nesses jogos o tiro com arco, o atletismo, badminton, basquete convencional e o basquete 3x3, né? Ali o mano a mano. O que mais, Sorra? Ah, outras modalidades. O box, o braking, que é uma novidade, né? Está começando agora nesses jogos, que é aquela, tipo, uma dança que o pessoal compete ali, quem faz mais de malabarismo, né? Com o corpo, né? Com o som de um hip hop. Então, o braking é uma novidade. Nós temos aí a canoagem de velocidade e a slellon, que é aquela que parece descendo corredeiras, né? Bem veloz, com cachoeira e tal. E o ciclismo em várias modalidades, como BMX, freestyle, BMX, racing, de estrada e de pista. O que mais, Sorra? Temos mais modalidades. Nós temos a equitação, né? Que é aquela modalidade que as pessoas, os cavaleiros e as amazonas estão nos seus cavalos e fazem saltos e toda aquela coisa. A esgrima, o golfe e o futebol. O Brasil, ele já conseguiu, né? Algumas medalhas bem importantes dentro dos Jogos Olímpicos, como esporte e futebol também. Outras são a ginástica rítmica, ginástica artística, o handebol, o hockey sobre grama, tá? Que é diferente do hockey no gelo. Nós temos o judô, o rugby de sete, o remo e o pentátulo moderno. O que é o pentátulo? Vem de cinco, né? Uma prova aí que dura às vezes dois dias e ela é composta pelas seguintes situações. Os atletas têm que fazer esses cinco aqui, ó. Prova de esgrima, de natação, hipismo, corrida e tiro a laser. Essa foto que eu botei aqui pra vocês evidencia o tiro a laser. O que mais, Sohá? A gente vai ter também, né? A vela, o tiro, o skate e a escalada esportiva. Então, esses aqui também são modalidades que a gente vai ver nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Outras modalidades, o surf, tênis de mesa, taekwondo, o tênis. Nós temos também o triatlo, a gente sabe, né? Que é a corrida, natação e ciclismo ao mesmo tempo. O cara faz a natação, faz a corrida e pega a bicicleta e vai-se embora. Levantamento de peso, a luta livre e o vôleibol. Isso incluindo o vôlei de praia, tá? O vôlei de areia. Então, pessoal, essas foram as modalidades que teremos nos Jogos Olímpicos, edição 2024 em Paris, na França. Atividade pra vocês, tá? Eu quero que vocês peguem um desses esportes que eu trouxe pra vocês que estarão nos Jogos Olímpicos esse ano. Você vai escolher uma modalidade. Aí você vai fazer uma pesquisa, bem mais assim, incisiva, tá? Sobre, por exemplo, a história da modalidade dele no esporte, as principais regras, países que mais vezes foram campeões naquela modalidade, atletas e times do Brasil pra essa competição lá em Paris, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na telinha de vocês tá aparecendo um QR Code, esse maior. Se você ler com o seu smartphone, você vai conseguir fazer o download em PDF dessa aula que eu preparei pra gente, tá? Pra você ver as modalidades e escolher qual que você quer. E aí é só mandar aqui pra gente ver como é que ficou gravar um vídeo, né? Mostrando a sua pesquisa, o esporte que você escolheu e manda aqui no WhatsApp da TV pra gente ver, tá bom? Me despeço por aqui, professora Stephanie Sorra e até a próxima aula. Comoçava?